Após soco, Mané pode ser demitido do Bayern de Munique, Pedro pode deixar a equipe do Flamengo e Vinícius Júnior fala sobre o seu futuro no Real Madrid. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa quinta-feira do Mercado na Bola. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento da loja parceira aqui do canal, a Maestro das Peitas. Você que curte usar camisas de times, de seleções, a Maestro das Peitas é o lugar certo pra você. Eles são especialistas em camisas de times tailandesas, tem um preço acessível, entregam pra todo o Brasil e até personalizam sua camisa se você quiser. Lá já tem, por exemplo, a nova camisa do Botafogo, a nova camisa do São Paulo, tem muita novidade sempre chegando por lá. Então você que quiser ver os modelos e os valores, eu vou deixar o link do site deles na descrição. Tem também o número do WhatsApp pra você tirar dúvidas, tem a rede social deles pra você poder acompanhar que é realmente uma loja de credibilidade. E não se esqueça, quem for pelo canal vai ter desconto. Usando o cupom do jeito que tá aqui na tela, Vini Wagner, você já vai ter garantido 5%. A edição dessa quinta-feira do Mercado na Bola se inicia pelo futebol gaúcho, onde o Juventude confirmou ontem a contratação do meia-nenê de 41 anos, que era algo que eu já havia informado no vídeo de ontem que estava próximo de acontecer. O nenê ficou livre no mercado depois de deixar o Vasco e agora acerta com o Juventude. Ele vai ter contrato até o fim da temporada, então vai ajudar o Juventude a tentar buscar o acesso lá na Série B. Ele que pelo Vasco na temporada tinha 11 jogos e 2 gols marcados. Ainda no Rio Grande do Sul, quem também se reforçou foi o Inter Nacional. O Inter confirmou a contratação do meio-campo Romulo de 23 anos. O Romulo, ele pertence ao Athletic Clube lá de Minas Gerais. Ele chega ao Inter por empréstimo até o fim da temporada. Ele que em 2023, pelo Athletic, tinha 8 jogos e 1 gol marcado. Vamos agora para o Rio de Janeiro para falar da equipe do Fluminense. O flu está muito em alta, Fernando Diniz tem feito um bom trabalho e o Fluminense conquistou agora o estadual em cima do Flamengo. E esse time do Fluminense que já é muito bom, acabou de ganhar o Marcelo como reforço, pode ganhar em breve mais um jogador que hoje está no futebol europeu. Trata-se do volante, Arthur, de 26 anos. Jogador que hoje está no Liverpool e aqui no Brasil, foi revelado pelo Grêmio. Qual é a situação hoje do Arthur? Ele está emprestado pela Juventus da Itália ao Liverpool até o final da temporada. Só que ele não tem sido aproveitado na equipe do Klopp. Tanto que fez 4 jogos só desde a sua chegada. Ele segue tendo contrato com a Juventus até 2025. Mas a princípio não vai ser aproveitado na próxima temporada. Aí que entra a informação trazida pelo All Sport. De acordo com eles, o Arthur já negocia nos bastidores uma volta ao Brasil e negocia justamente com a equipe do Fluminense. Então o Arthur pode ser mais um ótimo jogador a agregar na equipe tricolor até o final da temporada. A princípio, obviamente, por empréstimo. E imaginem, o time do Fluk já está muito acertado chegando ainda o Arthur. Porque mesmo que ele esteja em baixa na Europa, sabemos que esse tipo de jogador vindo para o Brasil acaba se destacando porque tem um nível técnico diferenciado. Seguimos no Rio de Janeiro agora para falar da equipe do Flamengo que pode perder o seu artilheiro, o atacante Pedro. Apesar do Pedro ter um contrato longo com o Flamengo ainda até 2027, isso não impede que clubes do futebol europeu tenham interesse na sua contratação. Ainda mais que ele é um cara que, mesmo com o momento conturbado do Flamengo, tem números excelentes na temporada. São 15 jogos, 14 gols marcados e 3 assistências. Pedro é um cara que, realmente, desde a temporada passada, tem se consolidado como o grande homem gol do Flamengo. Muito mais do que o Gabigol, que hoje atravessa, inclusive, uma seca. E aí que está, com a boa fase do Pedro, informação trazida pelo portal Football Insider é de que o West Ham da Inglaterra está de olho na contratação dele. O West Ham já tem acompanhado o Pedro há um tempo e pode agora levá-lo para jogar a Premier League. Só que há um detalhe muito importante para o West Ham fazer uma proposta pelo Pedro ao final da temporada europeia. Hoje o West Ham está brigando contra o rebaixamento na Premier League. Hoje eles estão na 14ª colocação, só que estão só a 3 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest. Então, se o West Ham ficar na Premier League, pode pintar a proposta pelo Pedro. Se eles caírem, sem chance. Vamos agora para o futebol internacional, começando falando sobre o futuro do meia-colombiano James Rodrigues. Aquele mesmo que já jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Everton, na Inglaterra, e que ficou conhecido por jogar muito bem na Copa de 2014 pela seleção colombiana. Hoje o James está jogando no Olympiacos da Grécia, só que o contrato dele se encerra em junho, ou seja, ao final da temporada. E aí que está. Segura informação do jornalista Pipe Sierra, o James Rodrigues não vai permanecer no Olympiacos para a próxima temporada. Ele não chegou a um acordo com a diretoria do clube a respeito de uma renovação. Então jogador de qualidade, de experiência, que fica livre no mercado. E até pelo ritmo que ele tem apresentado nos últimos anos, não vou me surpreender se de repente ele aparecer jogando na América do Sul. Nessa temporada pelo time grego, o James Rodrigues tem 24 jogos, 5 gols marcados e 6 assistências. Lembrando que antes de jogar no futebol grego, o James Rodrigues estava jogando pelo Al-Hayam, lá do Catar. Então é um jogador que já tem um tempo, que está longe da elite europeia. Chegamos agora à Inglaterra e vamos começar pela equipe do Liverpool. Não é um segredo para ninguém que hoje a prioridade do Liverpool no mercado da bola é a contratação de pelo menos 2 ou 3 novos meio-campistas. Os Reds querem realmente reformular esse setor. Mas isso não significa que outros setores também não possam ser reforçados. Inclusive, é uma informação que foi trazida pelo portal espanhol Ficharres. De acordo com eles, o Liverpool está na briga para contratar o atacante da Geórgia, Kivic e Kivaratskelia. Jogador de 22 anos, que é destaque absoluto nessa temporada na equipe do Napoli. Foi contratado por apenas 10 milhões de euros do Dinamo Batumi e se tornou um jogador imprescindível para o Giornapoli ser líder do Campeonato Italiano e estar nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ele tem 33 jogos na temporada, 14 gols e 16 assistências. Então é um jogador que está em alta. E o Ficharres trouxe a informação que o Liverpool prioriza a contratação do Kivaratskelia, isso mesmo tendo já várias opções no setor ofensivo. E o Liverpool está indo mais além. Eles consideram pagar no Kivaratskelia até 130 milhões de euros. Só que aquilo, eles também não querem gastar muita grana porque pode impactar, obviamente, na escolha das contratações do meu campo, que hoje é onde o Klopp quer realmente reformular totalmente. Seguimos na Premier League. Agora a gente sai do Liverpool e vamos para o Manchester City. Eu havia trazido até a informação no vídeo de ontem que o Liverpool está fora da briga pela contratação do meu campo inglês, do Borussia Dortmund, Judy Bellingham, de 19 anos. O Liverpool considera que o jogador está muito valorizado e não vai pagar tudo isso num único jogador. Vão atrás de duas ou três opções com a mesma grana do Bellingham. E aí o que acontece? Informação trazida agora pela ESPN é de que o Manchester City lidera a corrida pela contratação do Bellingham. Jogador que tem contrato com o Dortmund só até 2025 e nessa temporada tem 37 jogos, 10 gols marcados e 7 assistências. Então mesmo que o Real Madrid também esteja interessado e esteja na briga, hoje o City é o favorito para tirar Bellingham da Alemanha. Agora nós vamos à Espanha e nós vamos falar sobre Vinícius Júnior, o cara do momento no Real Madrid. O atacante de 22 anos tem contrato só até 2024, mas parece que se depender dele, ele vai ficar ainda na equipe espanhola por muito tempo. Viní ontem ajudou novamente o Real Madrid a vencer uma partida importante da Liga dos Campeões, participando ativamente dos dois gols do Real em cima da equipe do Chelsea. Ele chegou à marca de 45 jogos na temporada, 21 gols marcados e 16 assistências. Então está muito em alta. E óbvio que com ele estando tão em alta como ele está, as pessoas, a imprensa principalmente, comenta a respeito de renovação de contrato. Algo que já havia sido muito aproximado, muito bem conversado no final da última temporada, mas não oficializado. Então o Vinícius Júnior, ele deu a seguinte declaração sobre o seu futuro no Real Madrid após a partida. Eu me vejo jogando na minha melhor versão para vencer várias Champions como Modric e Benzema venceram e marcaram história no melhor clube do mundo. Espero poder renovar para sempre com o Real Madrid. Agora fechando o vídeo, nós vamos à Alemanha para falar de uma situação delicada que está acontecendo no Bayern de Munique. O Bayern está passando por um momento turbulento. Há poucas semanas trocou o treinador, né? Saiu Nagelsmann, chegou o Thomas Tuchel. E agora o Bayern está enfrentando um problema dentro do seu elenco envolvendo uma contratação importante da atual temporada. Trata-se do atacante senegalês, Sadio Mané, de 31 anos, que foi contratado com bastante expectativa. O Bayern pagou 32 milhões de euros para tirá-lo do Liverpool. Só que até o momento o rendimento dele está aquém do esperado e ele também tem sofrido com lesões. Mas nem é sobre isso que a gente vai falar. Nesse meio de semana, vocês acompanharam, o Bayern de Munique tomou uma goleada do Manchester City na Liga dos Campeões. Perdeu por 3x0 e está praticamente com um pé e meio fora da competição. Só que após esse jogo, no vestiário, houve confusão entre o Mané e o também atacante Leroy Sané, o alemão. Nessa confusão, o Mané acabou dando um soco na cara do Sané. Essa informação foi trazida do bastidor pelo jornal Alemão Bild. É algo que já repercutiu em toda a Europa e foi confirmada por mais de um veículo e também por mais de um jornalista. Então é algo que nesse momento pesa contra a permanência do Mané no Bayern de Munique. Mesmo que tenha sido contratado como uma peça importante, mesmo que tenha muita expectativa nele, isso dentro do Bayern de Munique é considerado inadmissível. E agora o jornalista Florent Plettenberg trouxe a informação de que o Bayern considera várias penas para o Mané. É algo que tem sido discutido internamente na diretoria. Eles estão analisando se o Mané merece apenas uma multa, se ele merece uma suspensão ou se vão chegar até o ponto de rescisão contratual. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é no começo da manhã da quinta-feira, o treino do Bayern de Munique ainda não começou. Mas o Florent Plettenberg trouxe a informação de que ainda hoje há expectativa internamente no Bayern de Munique de que o Mané se reúna com todos os seus companheiros e também com a comissão técnica para pedir desculpa pelo que ele fez com o Sané. É algo realmente inadmissível num time de ponta como o Bayern de Munique. Já pensaram uma contratação como o Mané ser demitido por ter dado um soco na cara de um companheiro? Algo bizarro, realmente. E agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual notícia que eu trouxe nesse vídeo você mais quer que se torne uma realidade? Qual transferência você quer que aconteça? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, galera, esse aqui foi só o primeiro vídeo dessa quinta. Eu quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. E, claro, você que quiser comprar sua nova camisa de time, de seleção, conheça a loja parceira Maestro das Peitas especialista em camisas de time tailandeses. Vou deixar todas as informações deles aqui na descrição do vídeo. Fechou? Então, galera, tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinny Viner aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri